O programa de tratamento de tabagismo já é um programa que existe há bastante tempo, é do Ministério da Saúde. Aqui no município já funcionou, só que deu uma pausa até por conta da pandemia também. Agora nós vamos reiniciar o programa de tabagismo para a população, para as pessoas que tiverem interesse. E no momento a gente está fazendo um levantamento dos interessados para organizar esse programa aqui no município, para reorganizar novamente. Bom, e como que vai funcionar esse programa de início, Laira? Ele vai estar trabalhando com forma de medicamentos? Como que vai ser? O programa tem os medicamentos também, porém há o apoio de uma equipe, de médico, de enfermeiro, de psicólogo, para auxiliar esse paciente a deixar o vício. É importante a gente destacar que a maioria das vezes, esse primeiro passo que o paciente ali quer é fundamental para essa mudança de vida, a gente pode dizer. Isso mesmo. O que é preciso, né? A primeira coisa que é preciso para deixar um vício é a força de vontade. A pessoa ter vontade de deixar, ter determinação. Nós sabemos que não é fácil, né? Porém é possível. Bom, e os interessados, como que funciona para estar participando desse programa, Laira? Então, os interessados devem procurar a sua agente comunitária de saúde, o seu PSF, porque no momento nós estamos fazendo o levantamento desses interessados, estamos fazendo um pré-cadastro, estamos armazenando todos os dados, dados de contato, e a previsão é que se reinicie esse programa no segundo semestre de 2023. Então, nós estaremos entrando em contato com todo mundo. Então, nós estamos entendendo.